Salve galera, meus queridos amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Falei aqui na área, cheguei de viagem, como vocês viram aí no canal Fui fazer uma passagem rápida lá em Nova York, umas reuniões, umas coisas né E tô de volta, e cara, a primeira coisa que eu vim fazer aqui Gravar o episódio número 5 da série Prata ao Global Pra quem não assistiu os outros episódios ainda, já foram 4 episódios Onde o objetivo é a gente upar uma conta de CSGO Nova até o Global Mas muito mais do que isso, a ideia é a gente passar um monte de conhecimento Que eu consiga passar, transmitir todos os raciocínios por trás de cada jogada Pra que vocês possam melhorar no game, pra que vocês tenham Conseguam aprender de uma maneira mais rápida aí como jogar CSGO, beleza? Ó, recebi muitos comentários legais aí durante os vídeos, cara Isso é muito bacana, continuem deixando comentários de vocês Isso anima bastante eu continuar fazendo esses novos vídeos E tem muita coisa legal sendo falada também Algumas coisas, por exemplo, que a gente vai começar a pesquisar aqui o jogo já Trocar o nick, né, o pessoal recomendou pra eu trocar o nick Então eu vou escolher um outro, aqui ó, hoje vai ser o surfista prateado O surfista prateado, hoje vai pra cima dos caras Tá, gostei, mandei uma foto no Facebook agora O pessoal sugeriu, se você não me seguiu no Facebook ainda Entra lá, facebook.com.br A galera comentou na foto Gostei desse nick que o surfista prateado Outras coisas que eu vi legal lá, cara Tô pra marcar o jogo com o Luguin, já comentei com vocês isso daí Tentando fazer Tentando marcar com o horário em comum agora pra gente poder jogar Antes de eu voltar pros Estados Unidos, eu volto dia 19 E outras coisas legais que tem lá de comentário A galera falou pra eu não Sair do server antes E aí, Fê? Beleza? Falou pra eu não sair do servidor antes de ver a patente da galera Vou fazer isso, tá? Não tava acostumado Então quando acabar o jogo, você não poder ver a patente da molecada Então vamos lá, pessoal São sete mapas do Copetil, como a gente já falou Nós já jogamos Overpass em um dos episódios Já jogamos Mirage Já jogamos Dust 2 Vou tirar Então hoje vai ser ou Nucky, ou Cambo Stone, ou Trem, ou Cache Beleza? Vamos lá Eu ouvi também uma galera dizer Nós já jogamos três jogos Nós jogamos três partidas Eu ouvi uma galera dizer que Talvez, pô, falha Você não vai cair no prato Você tá jogando bem demais Você vai cair muito alto a patente Galera, se a gente quer uma patente mais alta Não tem problema Porque estamos jogando já no nível baixo aqui Tá dando pra dar algumas dicas E quanto melhor for o nível do jogo Melhor pra dar dicas pra vocês E eu vou tentando fazer alguns paralelos aí Conforme o nível for aumentando Dizendo quais coisas que vocês não costumam ver tanto em outros jogos E por aí vai Beleza? Mas o ideal é que todo mundo saiba jogar contra a gente boa Então quanto mais saiba jogar contra a gente boa Melhor, na minha opinião O que mais? Que eu ouvi nos comentários dos vídeos lá O pessoal falando Vou tentar lembrar de mais alguma coisa aqui Que tenha sido bacana Muita gente comentou sobre o evento sábado Sábado vai ter um evento no Max 5 Vamos falar pra vocês Sábado, dia 13 de agosto de 2016 Vai ter um evento Aqui um encontro com o Fallen Lá na Max 5 em São Paulo Então se você for daqui da região Se programa Tá meio em cima É sábado agora Mas dá tempo pra você participar ainda Beleza? Vamos lá Repara que quando a gente vai tirando Alguns mapas Como por exemplo Dust 2 Vai tirando alguns mapas Que a galera gosta mais Talvez fique um pouco mais difícil De achar os jogos Olha lá Achou Partiu então Vamos torcer também Pra que a gente saia de TR Porque a gente tem jogado A maioria dos jogos aqui De CT Segurando os bomb sites Fazendo jogadas mais defensivas Isso tem acontecido Porque é random Quando você entra no jogo Você não sabe qual time você vai cair E a gente acabou dando azar De cair quase todas de CT Bom galera Mapa Cumblestone É o mapa da Dragon Lore É o mapa que dropa A caixinha da Dragon Lore Então Tô falando isso pelo seguinte Quando tem jogos de campeonato Nesse mapa Tem chance De cair A Dragon Lore Nas caixas Que caem Nos grandes campeonatos Nos majors E tudo mais Só uma curiosidade Esse é um mapa bem legal Pra quem não conhece ele ainda Ele é um mapa bem rápido Aqui no Bombsite B Dá pra fazer jogadas muito rápidas Basicamente tem duas áreas A área da plataforma Essa área aqui É a área do drop Então você cai É queda Que a gente chama em português Drop em inglês Então essa área Aqui é muito importante Na Campostone O domínio dessa região Do drop E aí você tem o Bombsite A Que dá pra você Tanto entrar pelo meio Quanto dá pra você Entrar pelo Get Que é lá na frente Lá no fundo Ou Get Que o pessoal chama Ou meio Então você vai São duas entradas Pra cada bomb E a curiosidade É que o queda Ele vai abrir a opção Pra você Também Cair pela janelinha Então quando você desce No queda Você pode tanto Em Bombsite B Quanto você pode Em Bombsite A Então essa região É muito importante Porque ela controla a rotação E porque dá pra você Meio que infunilar Os caras depois No nível alto Conforme você vai Pegando o domínio Do queda Fica fácil De você fechar Depois os caras No B Essa é a ideia Bom Já vai começar a partir Então hein galera Deixa eu ver se tá Com o som ligado Aqui Voice enable Pra ver E aí moçada Estão por aí Eu não acredito que eu fale E aí Vamos ou não vamos Vamos aí Sou eu Parei de me esconder Agora Vamos ganhar esse negócio Ou não vamos Então vamos embora Eu quero aprender com o mestre Inclusive Essa foi É bom a gente avisar Outro time também Para os caras Pegarem firme Vamos dar um toque Para os caras Essa foi uma outra dica Que o pessoal deu no vídeo Fala para os caras Estamos gravando Para o episódio 5 Do prata ao global Caprichem Vamos lá então Vamos fazer o seguinte Do pistol galera Vai fazer o seguinte Escute silêncio Escute ele Kenny Wallhack Yutsuri Queda Beleza Rapidão Vou bagar para vocês Eu e o outro plataforma Vambora Queda Kenny Vai embora Desce na queda Só uma escadinha E desce Vai embora Vou bagar para você Pode ir Essa flash é bem legal Se não fazer depois Segue os caras Que estão mirando Vem vindo Se a smoke Vai lá na porta Para ajudar a gente Depois Boa Kenny Trai do bomb Galera Só plantar agora Deixa vir Um queda Não precisa ficar dando a cara Que nem louco Para enfrentar o cara De longe Deixa ele vir Pode até dar uns strafes Alguns tiros Mas evitar ser pego De longe É muita emoção Deixa vir Deixa vir Abre não Um costas Um costas Alguém vai matar o costas O cara tem que vir Conforme ele estiver vindo Depois eu vou te dar Pegue o costas Um pedra Passou o bomb Um e outro quadrado Bombe ainda Boa Moçara Ó Teve alguém do nosso time Que quis avançar aqui No meio do afterplunt Deixou os caras vindo Entendeu Só vai atirando Escondendo Vai deixando vindo Não precisa ir para cima dos caras Plantando a bomba A vantagem é nossa Ô Tzuri Pega uma arma zoada aí Tzuri Vou bangar para você no queda Beleza Trai lá Fala o que você quiser Tá bom Vamos nós três e meio Os outros quatro Vamos no meio aqui Tá Lá no queda Tzuri Vira para o queda É isso Vou bangar para você Você vai embora Pode puxar É a jogadia do fear Essa meu irmão Essa o fear adora É a jogadia do rush Vai lá Vai embora Diretão Vai embora Vou magar para você Rápido ou rush lento? Vocês meio Podem ir no walk pescando Ó mandei um cara no queda Mandei um cara no queda para chamar atenção Faz o que quiser com a flash E nós vamos subir no meio Vamos subir no meio Vamos embora Já tem costas Está meio Traz a gente Estou para escutar um cara Vindo costas Eu acho que estou com o 7.1 ligado aqui Não Escutei alguém vindo costas Tem altar Tem altar Estranho cara Eu vi o costas Não entendi agora Tem um fundo Tem um fundo Fundo né Exatamente Foi mal Fiquei avisar vocês Está no gramado ali né E tinha um caiu Dois bombs já Estou chegando Tsuri É nóis Tsuri Que jogada moleque Boa Eu escutei costas Que se a gente falar Foi mal mesmo Ó A gente comunicar aos caras Ele acabou Ao invés de meio Ele foi get Lembro de ter escutado ele Fazer o seguinte agora Tsuri Você vai meio Sozinho agora Joga uma smoke no verde Ali e tenta subir meio Nossa 4B galera Beleza Igual que B a gente Se o Tsuri falar Que está clear lá A gente volta Senão a gente vai B mesmo Se ele morrer A gente continua B também Vambora Então agora a ideia Mossa De mandar um cara Lá pro meio Tentar pegar a informação Ver se o Eko está sendo lá Um cara só Provavelmente ele vai dar conta De matar Então a gente vai jogando Com calma aqui Vai pescando na plataforma Vocês irmãos Tsuri Tem mais um pra cá Tem mais um Não há errado aí Vou tentar tirar o pé Dos caras aqui Vou chamar atenção Jogando essa smoke Embaixo desse Tzinho Que tem aqui Aquela cara lá na direita Tá vendo Encosta na parede Joga lá atrás Boa Tsuri Peguei os dois Então não vamos lá Aqui Se quiser vir Vamos entrar B mesmo Tá tranquilo Tem um meio aqui Cuidado Outra queda Eles iam matar o da fonte Então eu fiz questão De segurar esse lado Pra eles Tá vendo Três caras do meu time Já matando na esquerda Boa 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 Ó Vamos fazer o seguinte Agora hein Vai colar cinco Quatro pessoas aqui no B Plataforma E uma na queda Jogando as coisas O cara do queda Fica jogando as coisas Chamando a atenção Tá bom O restante ó Assim que a minha molotov Estiver acabando Vou jogar uma flash por cima Todo mundo pula Pro dentro do B Tá bom Fica perto aqui na plataforma já Essa é uma tática legal Que a gente inventou galera Tá vem perto aqui ó Vem plataforma no walk Lá na frente vocês fazem o walk Pode vir correndo No final da minha molotov Vocês estouram tá Vai lá Ó Molotov na frente ali Vai no walk Vou pagar vocês estouram tá bom Prepara Flash em cima da antena Estoura moçada Bora 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 Pula 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 O quadrado morreu Ó Joguei esse walk na porta lá já Tá vendo ó Que ajudaria a gente no retake Depois Essa tática é bem legal de fazer Se tiver mais alguém do time Que sabe fazer o walk Ali atrás Vai ficar bem completo Vai colar Tá clear Tá clear Vamos tirar a arma dos caras Poderia já ter um cara Nas costas aqui Pelo timing Quadrado Quadrado Boa galera Echo a arma dos caras agora É Echo Tá apertando pros caras aqui Pros caras Vão o que eles tão falando É os caras forçaram Agora é Echo a arma O que você acha É Tzuri Vai ser Echo dos meninos Pode comprar a arma zoada Tzuri Echo dos caras Pode comprar a arma zoada De novo Ah vai AK Tá bom Vou fazer o seguinte Tzuri Enche o saco do A de novo A gente pesca na plataforma Pode ser? Beleza Qual string que você tá? O C4 tá com o C6 A sua string? Ó Três pessoas na plataforma Galera Porque a gente é no saco do Kedra Tzuri vai devagar Essa aí tá Vai causando só Ó Agora eu vou dar uma pescadinha Calma Tem os dois no fundo aqui Tem os dois Joguei o Molotov embaixo Tá vendo esse Tzinha aqui Embaixo dela Uma flashzinha agora Andando pra baixo No all Sempre que você cair em queda Já vem cravado aqui Sempre tem um cara Nasce a diagonal De midi agora Aqui também tem bastante gente Às vezes Ó Eu devo plantar a C4 Tá muito estranho O som dessa pistola Tá muito estranho Costas, costas Tá forma o cara Com calma Enfrentar ele Esse cara era pra Tá me ajudando um pouco mais Porque eu tava vindo mais devagar Me escondendo um pouco dele Boa galera Vamo fazer o seguinte agora Então Ô Oh 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 Haki Vou jogar flash pra você No queda Beleza Cê vai embora Faz o que cê quiser Lá Cold Cold O Kenny vai indo pro fundo Pro get E eu e o Tsurimei Beleza Vamo lá Então agora galera Vou chamar atenção no queda De novo No começo de round Tem chance dele matar Tem chance dele matar um cara queda E nós vamos ir no ar Já na mira pescando Então vamos botar uma pressão aqui No começo Pra ele lá Espera um pouquinho Solta a flash E vai Vai embora Haki Tá cravado Boa Haki Boa Haki Boa Haki Jogou muito Jogou muito O WP tá aqui pro A agora Se quiser voltar B Pode voltar galera Ele tá ali perto do get Bombe Uma coisa assim Atrás do Swatch Ele tá Boa Jogou bem Haki Que isso rapaz É isso Jogou muito A flash foi boa Tinha alguém cego lá ou não Não Matou depois mesmo A galera tá mais pra trás Boa Fale Oi Sua voz é muito sedutora Possa que gostoso Ó vamos fazer o seguinte agora Tissuri marcando de novo o A Nós 4B Sextrafe plataforma Eu queda de novo Beleza Fechou Com calma tá Pessão com calma Pode devagar também Tissuri Ó Vocês sempre gostam dessa daqui ó Preacostumando o cara Entendeu Strafe aqui as vezes galera Porque o cara pode dar do pé Ó agora colou uma flash ainda Principalmente ó O cara poderia tá aqui em cima Puxou a fundo Pessoal Recurou ó Recurou Boa Kenny Outra flash aqui também ó Nesse risco Com o primeiro botão só Dá pra entrar também com ela Então desceu queda galera ó Cai Vê se não tem ninguém né Escondido Cego Normalmente As vezes tem que olhar tudo galera As vezes o cara fica cego e se esconde Entendeu Aí depois que você abriu Você olha aqui já ó Nesse canto ó Sempre tem um cara que tá nessa diagonal Aqui ó Se for não você cair assim ó Então chega mirado nesse cara Tá aqui Não viu ninguém ó Já abre um pouco mais aqui Pode ter um cara encostado nessa parede Senão o cara tá aqui pra esquerda Tá costas no queda galera Boa Pinou Tá no queda galera Vamos Kenny Tá aí Wallhack Boa Ih o cara tava lesado ainda A vez que eu fiquei feio nele Pedra pedra Ó a brincadeira aí Wallhack Vamos jogar sério rapaz Tinha acabado Não quer Não seriedade meu Já perdi o jogo por causa disso aí meu Verdade Tão brincado Tão brincado Ó vou fazer o seguinte Vamos fazer uma taxa que é meio louca agora Wallhack se esconde no A aí beleza Se o cara avançar meio o get você mata Nós quatro aqui ó Vamos jogar tudo no B Um monte de ganhada B E vamos voltando no queda Agora vamos passar queda Pra janelinha do A beleza Joga tudo nós quatro no B E volta queda na janela do A Mais jogando porque é doido aqui Flash, Flash, Smoke E volta pro queda Depois janelinha pro A Essa é uma taxa que a gente faz no time às vezes É um pouco mais sincronizada é claro Mas acho que essa é a intenção Voltando, voltando, voltando Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta aí doido Volta meu querido Ô C4, ô bomba seu louco Volta meu querido Cê tá fazendo fake demais rapaz Volta queda pro A Você é meio doidão né Então ó Galera já passou pro A Eu vou fazer um lurker aqui agora Como tem quatro pessoas indo pro A Vou ficar pro queda já Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tessuri Olha, tessuri Não tô não Tessuri quer Você queda tessuri nas quatro plataformas Chega aí Ok Assim que eu jogar o Molotov Pula dois TRs ali ó Igual o taquinho hein Pula com vontade Com força Você tá atrasado? Oi Depois da minha Molotov Chega aí Uau Uau Qual que é agora? Uau Qual que? Uau Segura o shift aí Vou bangar se vocês estouram Prepara Banguei Estoura agora Cada um Aonde tá ele? Bombe Boa Tessuri Peguei Peguei Olha, tá vendo essa smoke? Ela já ajuda depois, galera Não custa nada fazer ali essa smoke Quem já fez a flash Daí vai ficar mais fácil segurar depois o after plant Vamos dar o Pilar no Pilar, dá pra escutar ele Top Acho que não tem TK, tem? Tem Vou tirar a arma dos caras, eles não vão vir não Boa, boa Vai ser de zero, vai ser de zero hein, moçada O time aqui tá calibrado, hein Tão gostando da estratégia? Quem quer passar uma estratégia aí? Vamo ver uma, passa uma aí Vai Tessuri, sua vez É Rush Tartaruga Rush Tartaruga? Rush Tartaruga, véi Então vamo Aonde? Então eu tô zoando, véi Entra dois atrasados na queda, véi O resto do Pumbi lá O resto do A? Beleza Eu e mais um queda, então eu 3A, é isso? Ah não, 3B, 2 queda, é isso? Tá Entra na queda atrasado, véi 3B, 2 queda, é isso? Tá Isso Beleza 3 plataformas do Skeletor, eu vou que a dessa Entra atrasado, véi Espera o Bang aqui A gente vai entrar, você entra depois Vamos 4B, cancela Vamos 4B agora Bora, bora, deixa lá Vem, vai, vai, vai perto lá Vou Bangar se pula, beleza? Cola lá Pera, pera minha Banguei Entra agora Embaixo um, escadão, escadão Costa também Costa agora Aí ó, foi só você passar a tática Que azedou, Tzuri Vamos lá, vamos fazer o seguinte agora Vai ser a mesma coisa A mesma estratégia do Tzuri Só que Tzuri Antes de você ir em plataforma Você marca o A pra gente Um pouco mais devagar, galera Beleza? Daqui a pouco a gente faz o 3B, 2 queda No final do round Por enquanto Vamos só marcar Já faz um totem na caixa da plataforma Vocês ali ó Que é pra vocês matarem se alguém subir Vou mostrar o lugar aqui pra vocês Sobe aqui ó, aqui ó Chega aí Aqui ó, aqui ó Isso aqui Sobe aí, sobe aí Isso, Ken, olha por cima dela agora Olha a queda vocês dois lá agora Trabalha a queda vocês dois O Cold e o... Cold Blood e o... Com calma, tá? Fica um pouco aí, não tem problema Sem pressa, moçada Só estudando o jogo dos caras Sem pressa Vou fazer Molotov aqui Vacilou, hein, Tzuri Ruxou fundo, ruxou fundo Menos de 33 Postas, costas Ó, Tzuri Deixa eu passar nossas costas ainda, Tzuri Vagabundo Aí não pode, Tzuri Ó, quando você estiver marcando sozinho, Tzuri Você tem que fazer uma função mais segura, entendeu? Só pra garantir que a gente não morre das costas, por exemplo Se não, você compromete lá Vem, dropa pra mim, o Makai Eu dropa aqui, ó Vamos fazer o seguinte agora, ó Ô, Kenny Vai na plataforma lá, Kenny Causa lá Joga granada Flash Tenta pescar os caras Nós quatro vamos esperar a reação do ar aqui Chega com ele aqui, ó Vamos esperar a reação aqui Vem, vem no walk Assim que a gente ver alguma coisa, a gente vai estourar Vambora, vambora Fundo Tem um fundo Passar a verde e pegar ele aqui, então O que eu fudei? Meio Porta Peguei o Get Talvez, tal, tem mais um ruchado do Get em The Watch, viu? Smoke a porta, se tiver Saiu da porta um Boa Boa Fute De o menino de 83 Plateia aberto De eu perceber que esse cara do lado dele estava avançando muito Então qualquer coisa que fizesse no B Ele ia avançar O cara jogou mal demais no meio, né O cara fez uma jogada meio Sem noção Polin, esse rejogo vai quanto pro ar? Jogo? Acho que, amanhã, eu acho O que importa é comunicar, opa boa, oh Tzuri, você vai marcar o A agora, vai marcar direita igual o homem rapaz, você tem que marcar igual o verdadeiro, não dá pra marcar direita, não ó, você vai se encostar atrás da pedra ali ó, e ficar marcando, get o meio, vai revisando, get o meio, get o meio, beleza? Beleza, oh Wallhack, você vai fazer o pé junto com o Kenny lá naquela caixa que eu tinha mostrado, e eu e o Coldblood vamos pescar a queda com calma, mas pausado agora o round, beleza? Bom, agora tenta mudar um pouco o ritmo aqui do jogo, galera, tenta fazer o jogo um pouco mais devagar, pode passar pulando aqui no começo se você quiser, oh, você tem que estar dando pé, é uma boa ideia, não, não precisa não, oh, ninguém tá dando pé, com cuidado ainda, oh, o tov embaixo pra tirar os caras, boa Kenny, boa garoto, Tô dominado, mantém, mantém o domínio, boa Tzuri, oh, tá vendo, todo mundo do time tá marcando direito, oh, smokear, vamos pescar a queda, vem, pescou a queda, outra flechinha legal de fazer essa aqui, oh, último planta em domínio, cuidado, alguém me banca no smoke aqui pra mim, tá no pilar aqui o cara, vamos lá Falinho, até junto. Boa Tzuri, agora marcou direitinho, hein? Isso aí, véi. Como é que foi aí em cima, Kenny? Os caras foram subir, você pegou? Ou você tava no pé? Você tava no pé? Puxa, tava. Ah, aí ó, o pezinho funcionou então, boa. Faz o seguinte agora, oh, 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 hak, plataforma é sua, queda é minha, vocês três agora, Kenny, Cold, Tzuri, get no ak, lá no ala, walk, get os três. Vai tumultuando ai, tava o hack. Joga uma smoke no Olof ali e tenta passar pra caixa. Pode ser? Joga a smoke no Olof e eu bangar pra vocês e passa pra caixa. Vai embora. Vou tentar ajudar agora o cara no seguinte. Vou jogar uma flash pra ele quando estiver chegando perto. Que daí ele abre e mata os caras. Vai indo, vai indo. Banguei. O smoke dele não ficou muito legal. Pode dar o pé nesse meio tempo. Come ele. Vou marcar o meio aqui agora, porque eles estão indo no get. Boa. Mais um meio, tá, galera? Na porta do meio um. Só. Porta do meio. Nice. Repara que eu usei um spray agora pra finalizar o cara. Eu sabia que ele ia dar um repick em win. Queria tentar me matar. Estou varando, estou varando. Vai sair outra estratégia agora pra gente fazer. Boa. Boa. Fazer uma outra estratégia agora, vai ser o seguinte. Era eco esse. Fazer o seguinte agora. Uma pessoa vai encher o saco do B. Que vai ser o Cold Blood. Cold Blood, chega lá, joga uma smoke na caixa do B, banga por cima. Tenta pescar o cara da plataforma por trás lá, beleza? A gente agora, vamos colar perto do meio ali. Uma flash e nós vamos estourar quatro meios, beleza? Vai perto do meio no walk lá. Eu vou jogar uma flash de trás e vocês estouram, não para mais, hein? Aí depois que matar o cara, ou chegar lá perto vocês smokem uma porta. Vai lá. Já smokei o verde, vai no walk aí. É legal vocês smokem o verde nessa. Deu a cara meio. Banga, pega. Cancelou, tá? Cancela, cancela. Tá, só marca então. Só marca. Vamos voltar, deixa só o Tissuri aqui, da C4 Tissuri. Vamos voltar para aquele 2-2 nosso lá, tá? Fica na pedra, Dissuri. Fica de boa. Oh, consegui me matar. Onde? Tá, ele morrendo na plataforma. Tudo bem, mantém, mantém. Tá na plataforma, tá aí. O QL e 2B agora piscando. Boa, pegamos o B. Calma, sem pressa. Pode ficar mais pra trás agora, Kenneth. Tá muito lesado, faz uma flash crush pra mim, Kenneth. Tá de 12. Peguei o M.C.M.B.D. Tem pedra aqui. Tá, vou bagar pra você pedra, quer? Boa. Tô indo com vocês, tô indo com vocês. Ó, o ideal era ele usar uma granada minha. De referência pra pegar esse cara do pedra. Cadê minha, cadê minha. Tô plantando já. Cuidado na porta aí, cadê minha. Tô aqui. O eu do CT agora foi ele ter ficado na plataforma brigando até o final, tá vendo? Ele abriu a chance pra gente ganhar um round sozinho. Boa, galera. É isso aí. Posições de CT agora, quem vai jogar onde aí? Eu fico lá, velho. Vamos fazer o seguinte, dando o pistol, ó. Tissuri, joga pra pegar a informação lá na frente. Vai lá pro meio. Ou pro get, tenta ver se os caras tão vindo. Se tiver vindo, você volta correndo. Ou faz uma jogada mesmo pra matar os caras, você que sabe. Vamos começar nós quatro aqui, ó. Seguinte, ó. Cold Blood, você e o Alhack vão subir lá na plataforma rapidão, beleza? Lá por trás da escadaria lá. Tenta matar os caras. Eu e o Kenny ficando queda, tá Kenny? Vou mirar queda junto, Kenny? Frentar na bala os caras. Pode deixar. Vem com o Big Tall, chega aí. Na bala aqui, hein, Kenny. Concentra na mira. Opa, tem um em cima. Tomei uma pedrada. Dois queda, galera. Vai estourar B. Mira queda já, Cold. Queda, Cold. Queda, Cold. Isso. Pai, ele saiu. Não precisa sair da parede. Prazer, seu quadrado. O cara tá tirando. Na bala o cara mandou melhor, hein. Boa, Tsuri. C4, dropado queda, Alhack. Tem um aqui. Tem mais um meio. Desce queda por cima, Alhack. Ajuda ele. Tem um pelo B também, acho, Tsuri. Tem um que tava lá na fonte. Ó, dois queda já. Os dois queda. Um na esquerda e embaixo. Boa, que time play. Boa, Alhack. O Cold Blood. Cê viu a hora que cê se desesperou, cara. Cê tinha que ter continuado na plataforma ali, entendeu? Cê saiu pra esquerda, cê abriu muito. Aí não tinha que esconder. Ó, falem. Desculpa, interromper. É muita emoção. Não, tô jogando bem. Tão jogando bem. Isso aí, vamo lá. Tremendo. Vou pegar uma mag-7, galera. Mag-7 é uma arma forte. Vou ficar no queda por enquanto. Tá sozinho por enquanto, Tatsuri. Depois não falta te ajudar aí. Tranquilo. Fica tranquilo. Vamo pegar o queda direito de novo, Kenny. Vamos pra lá. Vem mais um comigo pra cá, galera. Fica dois B e dois aqui agora. Tem disputa e tem meio. Bang-7 é meio. Mira o fundo pra mim. Meio é meio. Mira o fundo pra mim. Ó, reorganiza o time, galera. Tenta organizar rapidinho o que cê vai fazer, o que ele vai fazer. Eu vou ficar... Vou ficar aqui. Ó, Olaf, Olaf. C4 tá no B lá, hein. Pode ter caído o queda já, galera. Cuidado. Caiu o queda. Boa, boa. Boa. Queda, queda. Queda também. Boa, Kenny. Ó, galera. Quando acontecesse o daí de morrer um cara no A, o que que cês tem que fazer? Eu vou dar uma cult pra vocês aí, ó. Tem que deixar um cara na plataforma de preferência. Vou olhar no B. E o outro tem que ir pro queda, entendeu? E o outro tem que ir pro queda, entendeu? Acho que ele não tava escutando. Esqueci de apertar. Vamo dois queda de novo, Kenny. Dois e dois. Aham, Tissuri. Pega uma informação pra gente aí. Ó, ficou uma queda. Tô de cult aí, então tá bom. Tem que vir aqui, ó. Toma o smoke no pé. Tô perco o jogo, mas não mato o time, velho. Tô saindo, Kenny. Também. Tô para. Mais um pro queda aí. Vou dar pro A, Kenny. Tá os dois pra lá, na casa do B. Queda, queda. Tá na escadinha do queda aí. Nice, Kenny. Tá no radar também, ó. Vamo pra ver ele lá no radar. Boa, rapaziada. Cara, que delícia jogar com o Fallen, velho. É nóis, meus queridos. Valeu. Valeu. Vamo ver as patentes dos meninos aqui. Subi de nível em nível 3. Cadê o patente dos meninos? Não dá pra ver a patente dos meninos? Não aparece? Não aparece? Não aparece. Demora um pouco. Aí, ó. AK. AK. Sei lá o quê. Ouro 1, ouro 4. Aqui tudo AK no nosso, pô. Aí ficou bonito o negócio. Valeu, rapaziada. Bom jogo. Espero que tenham gostado aí. Valeu. Falou. Bom, é isso aí então, galera. O jogo foi legal. Um jogo de nível muito baixo, infelizmente. Você vê que não tem muito sincronismo dos caras que jogam o B deles. E você vê que os caras procuram muita briga que não precisa, né? Quantas vezes você viu ali o adversário forçando briga no meio, forçando... Forçando briga no get. Que é uma coisa que você não pode jogar tanto assim, né? Só buscando kill. Então, a gente holdando, a gente fazendo estratégias simples, mas que são rápidas juntos, não tinha como os caras segurar. É difícil mesmo quando os caras não tem um team play, quando os caras estão nesse nível mais baixo. Então, o segredo pra ganhar nesse nível baixo, cara, é você passar estratégias assim. Onde você ou joga devagar, e aí você tenta dar um toque pro cara fazer a marcação certa. Por exemplo, aquele round que o Tissuri marcou errado, nós perdemos. Ele não marcou do jeito certo. Depois ele marcou da pedra, foi melhor. E o... Quando a gente jogou mais rápido, você tenta dar o ritmo do jogo, né? Aquela tática, por exemplo, da mulotov com a flash é bem legal. Você joga o mulotov ali pra travar o cara. O mulotov dura seis segundos. Você vê cinco segundos no relógio ali. Quando ela estiver acabando, o flash por cima, a galera entra, tá? Isso aí em nível baixo, até mesmo em nível alto funciona, cara. A gente ganha de times profissionais com estratégias dessa. Em nível baixo funcionam bem também. Beleza? Espero que tenham gostado, galera. Tamo junto. Só pra finalizar, dar um toque pra vocês aqui antes. Nem configurei aqui direito a telinha. Mas, ó, o pessoal que estiver precisando de algum equipamento gamer aí na... Pro seu game. De várias marcas, inclusive. Não só da marca minha ou de alguma marca específica. Porque tem bastante produto aqui diferente. Aqui no site da store.gamesacarie.com.br você vai encontrar bastante coisa, tá? Loja do verdadeiro. E além disso, você pode usar o cupom verdadeiro, tá? Quando você for fazer a compra aqui de alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Camiseta da SK. Que vai chegar a partir do dia 13. Mas vamos por essa daqui, ó. Camiseta GFallen. A WP Scout God. Se você for comprar ela, você vai poder usar depois o cupom do carrinho. Escolhi a cor aqui, ó. A cor preta. Você vai poder usar o cupom... Finalizar pedido. Opa! É só utilizar cupom. Você vai colocar o verdadeiro aqui. Será que eu apertei finalizar? Vamos voltar. Utilizar cupom verdadeiro. Você vai ganhar 5% de desconto, tá? A grande maioria dos produtos aqui da loja, esse cupom funciona. Tá? Então, vocês podem utilizá-lo. Beleza? Por que que tá R$118 aqui agora, Celo? Não é esse preço, é? Comprei duas também. Comprei duas? Não, só uma, gente. Não dá pra passar a canje de uma vez só. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui da stream. Espero que tenham se divertido. E tamo junto. Não esquece de dar um like no vídeo. Se você gostou, compartilha no Twitter, Facebook e tudo mais. Não deixa de se inscrever aqui no canal também do Fala Insider. Valeu, galera.